Perceberam só? O advogado do PT, colaborador e candidato a ministro de Lula, é o advogado da ex-funcionária. É muita coincidência. Como vocês estão percebendo, eu estou no programa do meu adversário. Eu estava na Conferência Nacional dos Bistos, conversando com o Dom Luciano Mendes, quando fui informado que o Tribunal, de forma democrática, deliberou por considerarem injuriosas, mentirosas e caluniosas a fala e as acusações no programa do meu adversário, me deu o direito à resposta. Vocês sabem que eu não me sinto à vontade para estar aqui respondendo, porque eu imaginei e sonhei a vida inteira que uma eleição para o presidente da República pudesse ser algo mais nobre. Eu imaginei que nós pudéssemos pegar uma eleição para o presidente da República como instrumento de politizar o nosso povo, de conscientizar o nosso povo, de fazer com que o povo pudesse conhecer melhor o que cada candidato pretende fazer nesse país para tirar o povo do estado de miséria que ele se encontra. Mas nem sempre existe grandeza dentro das pessoas. Nem sempre as pessoas são, na verdade, aquilo que parecem ser. Tem pessoas que são baixas. Tem pessoas que procuram baixar o nível porque a eles não interessa a discussão em alto nível. Eu quero reafirmar, em primeiro lugar, que são mentirosas, falsas e injuriosas as coisas levantadas contra o Lula no programa do meu adversário. Eu quero dizer profundamente que vejo com tristeza uma mãe cair na degradação pessoal, moral e ética e não ter nenhum respeito pela filha. Que não tivesse respeito pelo Lula, tudo bem, mas que tivesse respeito pela cabeça de uma menina que tem apenas 15 anos de idade. Que tivesse respeito pela própria mãe, a avó que foi quem criou a menina. Que tivesse respeito pela sociedade ou que tivesse respeito pela campanha política. Eu fico preocupado com o que pode acontecer com a cabeça da menina. Fico preocupado porque acho que pode afetar psicologicamente. Entretanto, eu penso que melhor do que eu ficar tentando me esclarecer, cada um de vocês conhece a minha vida. Porque se tem um político nesse país que tem a vida pública, se tem um político nesse país que tem a vida colocada limpa dentro da sociedade, esse político é exatamente o Lula. Porque gosto de fazer as coisas públicas. Porque gosto de fazer as coisas discutindo coletivamente. E porque gosto de respeitar aquilo que pensam os outros. Entretanto, o meu adversário não estava habituado a isso. O meu adversário está habituado ao processo de corrupção. O meu adversário está habituado ao processo de aliciamento. E o que me deixa mais triste, o que me deixa mais constrangido, o que me deixa às vezes quase que abatido, é saber que uma mãe, por míseros cruzados, por 200 ou 260 mil cruzados, resolve dizer inverdades e mais inverdades no canal de televisão. Eu penso que essa mulher não tem consciência que os valores éticos e morais que devem ser dotados às pessoas valem mais que 200 mil cruzados. A campanha termina agora. Os 200 ou 250 mil cruzados que ela recebeu também terminarão logo. Mas ela vai viver muito e ela vai carregar no peso, na cor, vai carregar, ela vai carregar na consciência o peso da irresponsabilidade e da imoralidade que ela se prestou nessa campanha eleitoral. O meu testemunho é minha filha. O meu testemunho é a mãe da mulher que me acusou, que está com mais de 84 anos. O meu testemunho é a família dessa própria mulher. Eu nunca esperei que alguém pudesse descer tão baixo. Nem o meu adversário, nem essa mulher. Eu quero terminar a minha fala sem ocupar todo o tempo que o tribunal me deu. Dizendo para vocês que vou tentar fazer com que a minha filha não sofra os males dessa infâmia e dessa calúnia. Mas quero também dizer que eu não guardo nenhum pingo de ódio nessa mulher. Eu peço a Deus que dê a essa mulher um pouco de clareza. Que dê a essa mulher um pouco de luz. Que dê a essa mulher um pouco de grandeza. Porque além dessa menina, ela tem mais dois filhos. E eu penso que se ela quiser ser respeitada pela filha e pelos outros dois filhos, é preciso ela ter um pouco mais de grandeza. E eu sei que somente Deus é que poderá iluminar. Da minha parte, eu espero ser julgado por vocês.